O Douglas, colega nosso, trabalha ali no NICO com a CREA, ele me ligou em torno de 9 horas e 34 minutos e pedi no caminhão porque tinha um foco de incêndio logo lá no começo da vala de cima para baixo, lá perto da ajuda CREA lá, e eles preocupados com o milho. Aí, nosso caminhão foi acionado, foi encher, enquanto isso ele trouxe o caminhão dele e ele conseguiu apagar o foco lá. Aí falou, olha, novamente ligou, não Miguel, aqui está controlado, né, tá bom, está controlado. Aí, de repente, já tinha quase controlado lá tudo, estava fácil. A mais de 300 metros abaixo, uma ligação de uma moradora dizendo que tinha um foco de incêndio também. E é impossível, da maneira que estava, dele ter pulado. Nada tira de que foi criminoso. A vizinha me disse que viu uns moleques do lado, ela falou moleque, a gente não pode falar o que é, o que não é, né, se é criança, se é moleque, se é rapaz, do lado de cá. Ah, aí a gente já estava aconchegando com o caminhão, dando combate, aí chegou também mais um caminhão da Talismã, né, crescendo desde já a Talismã também tampando, e aí a minha preocupação foi com o milho. Mandei esses caminhões que subissem para o lado do milho, por quê, Catita? Porque a nossa parte, infelizmente, a vegetação está queimando, né, está sendo degradada. Mas se passar para o lado do milho, aí tem a cultura, e aí é um perigo maior. E o prejuízo muito, né? O prejuízo muito grande, Catita. E aqui estamos só, como você viu na filmagem, aí nós estamos só acerando, não tem como você atingir o fogo lá, né, onde tem um brejo, não entra o caminhão, não tem acesso. Então estamos fazendo só essa proteção. Aí o caminhão acaba a água, tem que voltar a buscar água novamente. Então a gente pede encarecidamente aos moradores que moram aqui, beirando a vala, o fogo começou do lado de lá. Então é quase que impossível de um fogo começar do lado de lá, da vala. Se é do lado de cá, a pessoa às vezes queima, né, está queimando um lixo, coisa que não pode, gente. Nessa época, seca, vento. E é engraçado, Catita, que o vento está parado. No que pega fogo, aquece rapidamente, começa o vento e está aí, ó. Ele pode subir lá para cima e queimar um milho, e aí aqui subindo já tem que avisar o pessoal da Passo Fundo, já liguei lá para o pessoal do Gígro também, estão mandando. Por quê? Porque com o sentido do vento hoje, você vai atingir até a Passo Fundo lá para cima, nos Bernines. Então é muito perigoso, Catita. Miguel, sorte também dos moradores aqui em volta, aqui a vala, que o vento está ao contrário, não está soprando para dentro da cidade. Senão as pessoas teriam que até abandonar, sair de casa por causa da fumaça, né? A fumaça é muito alta, né? Do lado de lá está muito alto o capim. E o que acontece? Por isso que estamos somente acerando em torno de 50, 60 metros próximo à vala, porque você não consegue entrar lá dentro do varjão para apagar, né? Então a gente pede encarecidamente, se vê alguém para o lado, se vê o fogo, né? Avisa a gente, liga, tem o telefone da prefeitura, o meu que é 24 horas, que é o 669-9667-0154. A qualquer momento pode me ligar, a gente está sempre à disposição, 24 horas antenado e cuidando da nossa cidade. Mas infelizmente, está esse fogo, ele vai abranger, ele não vai ter jeito, ele vai chegar, só vai parar lá no lago. Aqui, na parte de baixo, o problema é com o vento, que ele está subindo nas lavouras de cima. Esse é o nosso medo. O milho não está colhido ainda, né? Mesmo se tivesse colhido, tem a palha. O restante que sobra do milho também é muito perigoso. Onde tivemos um grande incêndio, que saiu ali da fazenda Janice, abrangiu até a Pirapitanga lá embaixo, queimou toda a furna, toda uma reserva também, que é muito grave. Estivemos lá até 8, até as 20 horas, onde toda a Atmos estava imbuída nisso. Mas infelizmente, o que acontece? Até igual o pessoal da Atmos estava falando, até com caco de vidro, um fundo de garrafa, você pode tocar um fogo. E não é lucro para a Atmos ter essa cana queimada. Por quê? Porque com a palha, ela gera a energia e também a riqueza. Então, esse negócio, ah, o pessoal toca fogo aqui, volta fogo ali, não era. Nós estávamos lá no local, chegamos no começo do incêndio lá, porque a gente também tem o telefone de fogo de incêndio também nas estradas, né? O FETAB também cuida disso. Estivemos lá do começo até o final, né? Não foi varado à noite, mas para terminar o fogo, tivemos que colocar fogo contra, queimando uma vasta área, por causa de um foco de incêndio. Agora, esse incêndio aqui, próximo à Vala, próximo ao Taquari, tudo indica que é um incêndio criminoso. Alguém colocou fogo. Se alguém souber, pode denunciar porque é crime. Pode denunciar porque é crime. Pode ligar, o pessoal vai estar vendo a reportagem, passa para a televisão, olha, eu vi tal pessoa. A gente vai, pelo menos, investigar, né? Crime para a saúde humana e ambiental, porque a fumaça, nessa época, problema respiratório, estão com essa pandemia aqui, o problema é respiratório, com a fumaça dessa pior ainda, Ducatino.